Fala pessoal, tudo bom? Olha, chegou três caixinhas de raridades aqui, ó. Gente, eu sinceramente não sei que perfumes que tem aqui, tá? Porque eu falo que esses dias, esses últimos tempos, eu encontrei um monte de raridade, tudo, um preço legal, tá? Estou fazendo negociação com várias pessoas. Então, ó, chegou muita coisa, não sei o que tem. Mas antes de mostrar aqui, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosto de perfumaria nacional. E, com certeza, de raridade, se inscreva no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, tá, gente? Então, vamos abrir uma a uma aqui e já volto a mostrar para vocês, beleza? Bom, gente, a primeira vem lá de Monte Alto, São Paulo, da Júlia. Beijão, Júlia, muito obrigado pelas raridades, né, pelos perfumes que vai fazer muita diferença na coleção, né, gente? Uma cartinha aqui, vamos ler. Olá, Silvio, foi uma alegria poder te oferecer essas raridades para abrilhantar o seu canal. Muitas alegrias perfumadas. Abraço, Júlia. Adorei, eu amei. Muito obrigado mesmo de coração. Gente, já lembrei o que eu pedi para ela. Nossa, que delícia, que lindo. Olha isso aqui. Gente do céu. Olha o tamanho dessa garrafa aqui. É águas flor do mar. Gente, eu não conheço essa aqui. Que linda. Bem sovinha, bem gostosa. Não é cípica, tá? É bem aquática. Amei. Que linda, olha. Gente do céu. É a primeira vez que eu estou com esse perfume na mão, viu? Olha. Arrepiou tudo. Gente do céu. Olha, o olho chega até quase já. Tarsila. Finalmente o Tarsila. Eu não conheci esse perfume, gente. Eu estou atrás desse perfume há muito, mas muito tempo, tá? Júlia, muito obrigado mesmo de coração. Nossa, não sei nem como agradecer, gente. Maravilhosa. Vamos ver? Conheci o Tarsila pela primeira vez. Nossa, gente. Não é nada daquilo que me falaram. Nossa, a Tarsila é um floralzão. Atalcadão, ruim, pesado. Estou sentindo totalmente diferente. Estou sentindo um perfumão aqui, tá? Logo mais eu venho falar sobre ele, então. Nossa, que cheiro gostoso. Eu amei. Amei. Nossa, que caixa maravilhosa. Amei, Júlia, que felicidade. Muito obrigado mesmo, tá? Beijão pra você. Gente, vamos continuar aqui, porque senão eu vou ficar 10 minutos só nessa caixa. A segunda caixa vem da Rayane, lá do Rio de Janeiro, tá, gente? Vamos abrir? Abrir aqui, gente. Vamos ver. Só bem, bem, bem embalado pra não mexer o perfume. E qualquer... Gente, não sei qual que é. Eu juro por Deus que não sei qual que é. Lembrei. Lembrei, gente. Gente, que cheiro bom. Lavanda. Lavanda da Natura. Antigão. Eu já tenho três coisas aqui. Rayane, muito obrigado, tá? Gente, eu tenho o limiar, o cipros e lavanda agora. Poderoso o bichão, hein? Gente, amei. Eu amo essas aridades da Natura, tá? Vamos para o próximo agora. O próximo é do Bruno, do Rio de Janeiro, tá, gente? Vamos abrir? Gente, eu estou amando receber essas novidades, porque, sinceramente, eu não sei. Estou tendo uma alegria, assim, ó. Uma surpresa atrás da outra. Criança ganhando presente, gente. É isso que eu estou hoje. Vamos lá pelo último, então. E... Lembrei. São duas águas que eu peguei dele, gente. A primeira, ó. Rosas vermelhas. Na verdade, eu tenho essa aqui na minha coleção, tá? Mas na minha coleção só tem um dedinho só. Então, resolvi comprar outra. Então, rosas vermelhas, que é delicioso. É bem gostosa ela, tá, gente? E a segunda, eu não conheço ainda, tá? Que é águas flor de maçã. Deve ser uma delicinha, né? Gente, não é flor de maçã, não. É verde chá, ó. Não é flor de maçã, não. A caixinha vem em flor de maçã. Herbal, adoro herbal. Vamos ver. Gente, que água gostosa. Ela é um verde levado, assim, para um lado chá. Eu diria um chá cítrico, herbal, tá? Gente, é delicioso. Muito gostosa mesmo. Gostei. Então, mais duas águas aí, para a minha coleção. Adorei. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado a todos aqui que mandou para mim essas alidades. Muito obrigado mesmo. Vai fazer muita diferença na coleção, certo? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também. É Silcio Santos Andelani, oficial. Segue lá. Comente aí se vocês conhecem algum desses perfumes, alguma dessas alidades. Comente aí quem gostava deles. E é isso, então. Caso você queira comprar Natura ou Avon com ótimos descontos, entre aí no meu espaço digital. Está aqui no box de informação os links. Vou deixar no primeiro comentário fixado os cupons de desconto valendo, certo? Então é isso. Até a próxima, então. Tchau.